Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo de verdade, porque o vídeo de hoje eu vou testar todas as coisas da Mari Maria que eu comprei. Paleta, gel, base, enfim. Eu passei a base hoje de manhã da Mari, eu passei era umas 8h20 por aí. Eu fui fazer um teste de, tipo, durabilidade, sabe? Agora são 2h50, deu 6 horas que eu estou usando a base. E eu vim mostrar de perto pra vocês. Vamos lá. Eu fiz tudo certinho, gente. Eu hidratei a pele, eu passei um sérum da Maica e por cima do sérum eu passei o hidratante de faixinha azul da Nivea. Super hidratação, absorção rápida e tal. Passei a base da Mari, selei a pele com o pó da Benefit, passei um blush e passei bruma. Só fiz isso hoje. Eu vou mostrar bem de perto pra vocês, verem como está a minha pele. Depois de 6 horas de uso. Eu estou chocada com como a minha pele está feia. Olha. Vocês conseguem ver, gente? Olha isso daqui. Pra mim, a pior parte está sendo aqui no nariz e aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Ficou a marca do óculos e a base saiu basicamente junto com o óculos, mas tudo bem. Olha aqui no nariz, gente. Sério. Assim, de primeiro momento eu tinha que mostrar isso daqui pra vocês, gente. Porque assim, eu estou horrível. O meu namorado falou que eu estou muito feia com essa base. Não sei o que aconteceu. Aqui em Santo André está frio. Por isso que eu hidratei, não só com sério, eu passei o hidratante da Nivea, porque ele é bom, a pele fica bem hidratada. Então, eu passei ele junto, celei com pó, fiz tudo o que eu sempre faço. Mesmo assim, só com 6 horas de uso, olha como minha pele ficou. Tá, tipo, tá bizarra a minha pele. Eu não sei porque aconteceu isso. E é isso, bora lá pro vídeo agora. Pronto, voltei de pele limpa. Agora vamos começar. Vou começar primeiro com o gel delineador para sobrancelhas. Eu peguei na cor brown, que é a cor mais escura. Olha como ele é. Ele é bem bonitinho o design dele. Ele não é tão cremoso assim. Ó. Bom. Minha sobrancelha, estou precisando fazer, mas tudo bem. Acho que vai ficar um pouquinho grossa. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Agora vou passar o rosa, vou passar com o dedo mesmo, acho, aqui no centro Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou aplicar tudo que tem nessa única camada aqui Ele desliza fácil no rosa até Vamos para o outro lado Ó, esse lado, ó, esse lado, ó, esse lado, o lado, ó, esse lado, ó, esse lado, vocês tão vendo que eu estou com algumas espinhas, umas espinhas internas, ó, foram, tipo, três botadas no negócio pra passar no rosto todo vou aplicar com a esponjinha vou vir com a da Mari Saad maravilhosa essa esponjinha gente, sinceramente sem defeito nenhum ó gente, pra três enfiadas no negócio eu acho que deu uma cobertura boa sim é que eu não sei se eu passei demais é que não tem instrução disso, sabe? é meio que fica por conta ó três puxadas e passadas no rosto eu achei que a cobertura ficou boa tipo, média pra alta mesmo cobriu aqui, ó as espinhas que eu tava de boa ó, a pele ela tá quase seca ela não demora assim tanto pra secar, sabe? quanto eu tava esperando ela não tá grudenta vamos fazer aquele teste de transferência que a gente gosta, né? transferir transferiu zero total de zero ela tá bem sequinha na pele mesmo, gente ó não transferiu nada aqui abaixo dos olhos deu aquela acumuladinha aqui no nariz tá bem feinho, tá? tipo, craqueladinha, sabe? aqui, ó essa parte vou fazer o teste da água eu vim com meu burrifadorzinho novo vamos lá e agora a gente vai nossa, não transferiu nada também tentando entender como essa base não deu certo pra mim ó, nada na dica de nada tá mostrando aqui, ó tá tudo limpo eu vi tanta ideia na internet falando sobre essa base e eu achei que ela ia dar certo pra mim mas eu tô bem chachada aqui na minha pele, tá, gente? é sempre bom falar isso que na minha pele ela não ficou legal mesmo hidratando porque eu saí com ela de manhã vocês viram como estava o estado da minha pele não dá nem pra eu mentir vocês viram e realmente pra mim não deu certo ponto eu vou tentar de outras formas claro porque eu comprei duas bases eu não comprei só uma, meu amor isso, eu comprei dois eu comprei essa daqui na base de claro 2 eu peguei uma na nude porque eu não sabia qual era o meu tom e aí eu comprei as duas e eu acho que essa base de claro 2 ficou um pouquinho mais claro eu acho que a nude vai ficar um pouco escura então tipo, a junção das duas ia ficar ok na minha pele vou tentar usar de outras formas porque 55 reais em cada uma foi um pouquinho caro e é isso, gente é basicamente isso que eu tenho que falar da base não transfere nada fiquei muito chocada nem com a água transferiu nada esses pontos foram muito ok mas acumula bastante aqui ela fica com um toquinho aveludado na pele mesmo isso é bom eu gosto e é basicamente isso agora só para finalizar tudo porque eu comprei um batom também comprei esse batom que é a cor electric eu achei linda a cor olha olha que bonitinho é o mini ai que fofo vou passar aqui não tem cheiro ele é um batom bem líquido tipo, muito líquido ele lembra os batons da Huda Beauty sabe quando estava na boca enquanto eu espero o batom secar vou falar algumas coisas apesar da base não ter dado certo comigo gente, eu estou muito feliz pela conquista da Mari eu sou muito fã dela eu comecei nesse meio da maquiagem a me interessar por maquiagem porque eu não sabia fazer nada tipo, nada de nada foi pelos vídeos dela foi por ela, sabe? eu achei os vídeos dela no Instagram no YouTube e com ela eu comecei a me interessar e ai eu comecei a aprender com ela também então eu fico muito feliz com essa conquista dela de todos os produtos eu gostei da maioria eu gostei muito da paleta o gelzinho de sobrancelha eu adorei olha isso daqui que lindo o batom é uma cor linda eu adorei ele também eu deveria ter pego o vermelho né, que é mais a minha cara mas eu falei assim vou pegar esse electric que eu achei o mais diferente eu gostei do batom eu gostei de tudo só a base que não dá certo comigo e é isso gente o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aí embaixo o que você achou dos produtos o que você achou do vídeo se inscreve aqui no canal me segue lá no Instagram e beijos até o próximo vídeo tchau tchau